Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo do Carline TV. Hoje vamos falar de ponta-tacão, ou de ponta-taco, ou de hill and toe. É uma coisa que eu tenho perguntado muito aqui no canal, o que é que é. Eu falo isso muito dos vídeos, especialmente dos clássicos, que costumo referir se os carros estão com os pedais bem alinhados para ponta-tacão ou não. Esta malta pergunta, ah, o que é isso do pontapé no cão? Ou, o que é que é isso do ponta-tacão? Pronto, é ponta-tacão. Então, o que é que é o ponta-tacão? Pronto, o ponta-tacão é uma técnica que é usada a maior parte na competição automóvel e que basicamente significa o ato de usar as duas extremidades do pé, portanto, o hill e o toe, que é basicamente as duas extremidades do pé, para fazer o mesmo pé tocar no travão e no acelerador ao mesmo tempo. Outra coisa que eu costumo dizer também é pelo facto de o carro ter os pedais bem alinhados para ponta-tacão. O que é que isso significa? Muito fácil. Quando fazemos o ponta-tacão, nós queremos que os pedais fiquem mais ou menos nivelados. Significa que, quando eu meto o pé no travão, portanto, o travão é um bocadinho mais alto do acelerador, está aqui, quando eu travo, eu gosto que o travão fique nivelado para o acelerador, que é para ter os dois pedais ao mesmo nível e poder fazer esta manobra. Quando eu travo e o pedal do travão vai muito lá para baixo, ou fica muito longe em relação ao acelerador, ou muito afastado do acelerador, significa que é um carro que eu tenho algumas dificuldades em fazer ponta-tacão. Não será o carro ideal do mundo para fazer ponta-tacão. Porque é isso que há que temos que aplicar verdadeiramente a técnica de ir lá com o calcanhar, mas já não é tão bom, porque como podemos fazer uma travagem com o calcanhar apoiado e distribuir a travagem pelos dois pés, pelos dois pedais. Então, mas e para que é que serve andar a travar e a acelerar ao mesmo tempo? Que estupidez! Isso é só parvo. É um bocadinho, mas não. Tem algum sentido. Pronto. Esta técnica é usada na competição para conseguir manter as rotações no sítio certo quando estamos a fazer as rotações. Ou seja, uma pessoa, quando vai na travagem à aproximação a uma curva, o que tem que fazer é travar o mais forte possível enquanto chega ao apex da curva e depois do apex para a frente tem que se preocupar em tirar o carro dali o mais rapidamente possível. E como é que um carro sai dali o mais rapidamente possível? Se tiver as rotações no sítio certo. Mas para ter as rotações no sítio certo o carro tem que fazer uma redução. Ora bem, a gente tem que fazer a redução durante o procedimento da travagem e não depois da travagem quando a gente já quer acelerar. Quando a gente quer acelerar a gente já está, já estamos lá, já queremos mesmo sair do sítio, queremos mesmo... Tudo! Então, o que a gente faz é durante o processo de travagem ir travando e reduzindo ao mesmo tempo. Pronto. Tipicamente esta técnica é mais usada por causa dos carros de tração traseira. E então, isto serve porquê? Quando a gente vai a travar todo o peso do carro passa essencialmente para o eixo dianteiro. Significa então que a traseira fica muito levezinha. Ora bem, quando a gente larga a embreagem andamos de uma quarta e começamos a travar as rotações sobem. Uma segunda sobem mais ainda. Isto significa porquê? Significa que estamos a colocar uma engranagem com uma relação mais curta e o motor basicamente vai subir as rotações à pala da inércia das rodas. Portanto, são as rodas que vão dizer ao motor olha, agora tens de subir mais um bocadinho para acompanhar esta engrenagem mais curta. Mas como são as rodas a dizer ao motor para subir e o motor tem muita inércia, não é? Porque os pistões estão a andar para descer e ir para baixo e têm de começar a andar mais depressa. Significa que o motor vai tentar contrariar essa inércia das rodas traseiras. O que acontece? Pode haver esta contrariedade de forças às vezes se for muito rápido levantar o pé na embreagem pode fazer com que as rodas bloqueiem porque a gente larga a embreagem há esta ligação da transmissão com o motor o motor não está a rodar tão rápido como a gente queria e a traseira dá-se uma sacudidela porque as rodas abrandaram um bocadinho derivada aqui do motor. Então usamos esta técnica de kill and tow de ponta-tacão para subir as rotações do motor e assim quando a gente larga a embreagem as rotações já estão mais ou menos niveladas com aquilo que a gente vai precisar em relação à rotação do eixo traseiro e o processo é mais suave não há tanta estabilização aqui da travagem à pala das diferenças de rotações. Ok? Foi uma refrigação se calhar um bocado secante. Eu sei, desculpem. Então como é que se faz? O que é que consiste? O que é que eu tenho que fazer? Ok, então pronto. Imaginemos que a gente vai aqui numa terceira vou às 3 mil vai um pouquinho mais vá 4 mil e quero fazer uma travagem para a segunda. E então a gente vai começar a travar porque o primeiro processo é tirar o pé do travão do acelerador e começar a travar ao mesmo tempo em braia-se o carro as rotações morrem ok? E com a parte exterior do pé eu estou a travar e estou a subir as rotações ao mesmo tempo. Ok? Portanto significa que quando entrar a segunda e eu largo a embreagem as rotações já estão lá num sítio certo. Ok? Este é o procedimento teórico vocês têm que fazer isto o mais rapidamente possível e aí é que entra a prática vocês têm que praticar isto todos os dias porque isto não é coisa que se domina logo no primeiro dia. Ok? Portanto isto eu vou fazer um bocadinho mais de pressa para vocês também perceberem mais ou menos a dinâmica. Portanto eu vou aqui numa segunda terceira quarta ok? Então eu vou fazer uma pocada ou travagem para segunda está bem? Aqui vai. Já está. E aborreci o mínimo possível o carro. Vou fazer outra vez. Vamos em quarta e agora vamos fazer aqui uma travagem. Estão a ver? E o carro está sempre mais certinho eu não ando aqui a ser sacudido com a travagem porque a redução é o mais suave possível. Eu posso fazer isto também mega devagar olha lá. Sem pressa. Estão a ver? Até para uma primeira. Posso para uma primeira a 20 ou 30 a hora em que não levo aqui a minha sacudidela. Estão a ver? Vantagens desta técnica. Vantagens. Ora bem uma das vantagens é que fazem uma condição mais suave seja ela mais desportiva mais dinâmica ou mais volenta mais aborrecida podem usar sempre esta técnica portanto ficam sempre com uma uma condução mega suave outra das vantagens é se tiverem um carro mega desportivo com um escape mesmo brutal você gosta daquilo bam 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 pá é bom é ótimo a pessoa sente-se mesmo é pá estou mesmo a dominar aqui esta cena toda que são espetáculos é ótimo para caixas mais complicadas caixas que arranham às vezes a fazer as passagens ou seja dão-lhe assim um blipzinho um tocozinho no acelerador e até podem fazer isto como eu vou subir não preciso propriamente travar eu posso fazer a redução sem travar é o mesmo princípio mas sem tocar no pé do travão portanto aplica-se tudo tal e qual desvantagens da Nassem para fazer ponto atacão gastamos gasolina como se não houvesse amanhã porque se a gente levantasse só o pé devagarinho de embreagem fazíamos mais ou menos a mesma coisa e não andámos a dar esta gasada adicional e isto ao longo de todas as travagens todas as reduções vocês vão gastar um bocadinho mais de gasolina do que não gastariam de outra maneira pronto tem essa desvantagem se a coisa vos correr mal e vocês não dominarem bem isto ao início e não deixarem patinar a embreagem começarem a gastar prematuramente a embreagem ou terem algum percalço qualquer de sei lá um ponto de atacão mal feito tem sempre a autodoc para visitarem que são super rápidos mandam as coisas para Portugal direitinhas e costumam lá comprar as cenas também e portanto podem lá ir ao inventário deles e comprar aquilo que vocês estragaram até dar a inventar esta técnica no vosso carro está bem? malta espero que tenham gostado deste pequenino vídeo foi só uma pequena técnica porque uma coisa que o pessoal está-me sempre a perguntar se gostaram do vídeo deixem um grande like se tem outras técnicas gostavam que a gente falasse aqui no car online digam-se cá podemos abrir aqui uma nova rubrica de técnicas de condução sejam elas desportivas ou defensivas e agora vou-te despedir com uma segunda e até para a semana malta abração tchau 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 tchau